Bem de acordo com o site do Climatempo, amanhã vai ser de sol neste sábado em Rio Claro. Neste momento temos 18 graus. A mínima registrada hoje foi de 16 e a máxima ao longo do dia deve chegar aos 28 graus. Manhã de sol, mas com possibilidades de chuva no fim de tarde e também à noite. Para amanhã, domingo, a previsão é de temperatura mínima em torno dos 17 e máxima a 29 graus. Também pode chover no fim de tarde e começo da noite deste domingo aqui em Rio Claro.